Confessa, você adorou que eu entrei pro seu colégio? Aliás, pro seu colégio não. Você adorou me ter dentro dessa sua vidinha, mais ou menos. Tarina, você não tá com o Lúcio? Com quem o Pedro fica ou deixa de ficar não é problema seu. É verdade, Bahia. E ó, parece que nessa daí ele tá gamadão mesmo, hein? Hoje, Malhação.